Olá pessoal, tudo bem? Começa agora pela TV Câmara mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E como o Fernando falou no programa anterior, vamos dedicar este programa especial ao ex-prefeito Filadelfo Gouveia Neto, que na avaliação do Fernando foi o maior prefeito da história de Rio Preto. É isso, Fernando? Foi o maior prefeito mesmo, mais que Andaló aqui. E eu constatei até essa semana, porque eu estive com o nosso lendário sempre, Milton Ronsi, seus 80 e tantos anos, eu comecei a numerar as coisas do Filadelfo e ele falou, Fernando, você tem razão. Que coisa impressionante a segunda administração. Ele foi duas vezes prefeito. Duas vezes prefeito, né? Olha só, a cidade vinha na década de 40, ele foi eleito em 51 a primeira vez. Ele vinha na década de 40, só médicos. Doutor Furquim, Seno Benítez Balserra, Hernani Pires Domingues, de repente entra um advogado. Começa por aí. Entra um advogado. Ele ganhou de ninguém, nada mais, nada menos, que estava disparado na eleição, badiubacite. Todo mundo dava como badiubacite, ganhou a eleição. Já ganhou, já ganhou. Ele papou a eleição. Quer dizer, já mostrou a força nisso aí. Ele entra nessa primeira gestão, vem cuidar do problema do Palácio das Águas, da Água de Fazer, a Água do Rio Preto era salobo. Foi uma primeira gestão, que o Rio Preto não tinha muitos recursos. Depois, na segunda gestão, quando ele votou em 60, olha só. Então foi 51 a 54. 54, depois de 60 a 63, né? E aí, olha só, na segunda gestão, que foi essa revolucionária que eu vou dizer, ele ia suceder quem? Nada mais, nada menos que Alberto Andaló. Alberto Andaló tinha indicado, porque a eleição foi antes de o Alberto Andaló morrer, certo? O Andaló tinha indicado Maurício Goulart. Então, Maurício Goulart ia estar disparado, porque aquela gestão da Andaló revolucionária, ele falou, vai ganhar, Maurício Goulart. Mas entrou no páreo também, quem? Lote e João Macite. E ele ganhou dos dois. Ele foi eleito em cima dos dois, o Filadelfo. Olha só que prestígio que ele tinha. E aí começa um governo que já chega, sim, com o governador, o governador já chegando no Rio Preto, Carvalho Pinto, já vem em Rio Preto, ele já chegou no Carvalho Pinto, já falou, precisamos de um hospital. Um médico, que já tinha tido vários prefeitos médicos que não falaram isso. Um advogado, né? Não, ele é advogado. Ele é advogado, mas os prefeitos médicos não pensaram nisso. Era só Santa Casa, Santa Casa, Santa Casa e Santa Helena, que era praticamente do família Gilberto López da Silva, os dois hospitais que tinha. E ele já chega, olha só que coisa, ele já chega no governador, e então dá início à construção do hospital de base, que ele ia chamar Hospital das Clínicas. Não era um prédio, não. Vocês vão ver as imagens aí. Então, já dá início e já levanta. A hora que vem o Carvalho Pinto, ele já vem para inaugurar, já para andar dentro. Vocês vão ver imagens aí. Impressionante, né? Vamos partir para a imagem, então, para a gente ver tudo isso que você está falando. A gente vai ver esse... O Fernando recuperou aí uma filmagem da Cometa Filmes, né? Visita do governador Carvalho Pinto, logo que o Filadelfo toma posse no seu segundo mandato. Exatamente. Vamos ver. E aí, nisso daí, a gente vai ver a inauguração da CEA GESP, nova composição do trem. É, chegou a bitola lá. A bitola larga, a pedra fundamental do hospital de base, e um domingo de ramos e também a Igreja da Redentora. É, a Igreja da Redentora já quase pronta. Quer dizer, na gestão, ele foi na gestão também do Filadelfo. Vamos conferir essas imagens, então, gente, que são fantásticas. A gente volta na sequência. ...do governo paulista, acompanhado de José Nogueira, ex-secretário da Agricura e atual candidato ao governo de São Paulo. A cidade recebe com justificada alegria a visita dos eminentes homens públicos já que tem sido grande nestes últimos anos os benefícios recebidos pela coletividade local através do magnífico plano de ação governamental. Grande massa popular aguarda a chegada dos ilustres visitantes. No pátio dos armazéns da Cagesp, Carvalho Pimpe e José Bonifácio são recebidos entusiasticamente pelo prefeito local, doutor Filadelfo Gouveia Neto, demais autoridades e o povo em geral. A Cagesp, Carvalho Pimpe e José Bonifácio presentes à solenidade, a cavalaria, o conjunto musical e o pelotão de elementos pertencentes à 2ª Companhia Independente da Força Pública Paulista. A Cagesp, Carvalho Pimpe e José Bonifácio A Cagesp, Carvalho Pimpe e José Bonifácio e o prefeito Filadelfo Gouveia Neto, sob aplausos entusiásticos, deslaçam a fita simbólica de inauguração do edifício da Cagesp. Em seguida, é procedida a entrega ao povo do grande e importante empreendimento. Estudantes locais, alegres e garbosos em seus uniformes, desfilam para os presentes. A Cagesp, Carvalho Pimpe e José Bonifácio Na Estação da Araraquarense, Sua Excelência, o Governador e o Prefeito Local, entre autoridades, aguardam a chegada da nova composição que irá servir às suas linhas. Aí está a nova composição. No Hospital das Clínicas Local, em meio à tocante cerimônia, o Governador, acompanhado do Prefeito Filadelfo Gouveia Neto, procede a entrega de mais um cheque de 20 milhões de cruzeiros necessários à complementação das obras do majestoso nosocômico. Sem dúvida, uma das maiores e mais importantes obras do plano de ação do Governador Carvalho Pinto. A noite nas ruas centrais da cidade, o Governador, o candidato Coutinho Nogueira, o Prefeito Filadelfo Gouveia Neto, deputado Rui de Mello Junqueira e comitiva, desfilam dirigindo uma maquininha a vapor, símbolo de muitas vitórias políticas na localidade. No local do comício, o Prefeito Filadelfo Gouveia Neto, com belas palavras, enaltece as pessoas do Governador Carvalho Pinto e de José Bonifácio. Fala em seguida, o Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, Roberto de Abreu Sodré. Deputado Aluísio Nunes Ferreira, dinâmico representante de Rio Preto e Região, junto à Assembleia Legislativa. Grande massa popular está presente ao comício. Das mais movimentadas, a estado do Governador Carvalho Pinto, Vice-Governador Porfírio da Paz e José Bonifácio, em São José do Rio Preto. Lá do churrasco é oferecido, estando presentes figuras representativas da cidade e da região, assim como a imprensa falada e escrita local e da capital paulista. O Governador Paulista é hóspede na confortável residência do Prefeito Filadelfo Gouveia Neto. Dona Celeste Almeida Gouveia, primeira-dama Rio Pretense. O Governador, o Prefeito Local e seu Secretário, já no assentado da noite, falam sobre política municipalista. Na manhã de Domingo de Ramos, Sua Excelência e Comitiva, acompanhados do Prefeito Local, visitam a igreja em construção do Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração. A Gourda Gouveia, 1 e-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. O Governador, o Governador, as Elas, a liberdade, duro-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. A Gourda Gouveia Neto Sua excelência reverendíssima Dom Lafayette Libânio realiza a procissão de Ramos. Na Câmara Municipal, o governador Carvalho Pinto, José Bonifácio e o prefeito Filadelfo Gouveia Neto são recebidos e recepcionados sob calorosos aplausos pela totalidade dos vereadores do Legislativo Rio Pretense. Assim como aqui, todos os lugares prestigiados com a visita de Carvalho Pinto e de José Bonifácio Coutinho, nessa sua atual e vitoriosa excursão pelo interior, rendem-lhes as mais carinhosas manifestações de apreço. Ok, gente, estamos de volta. Confirmos, então, que imagens espetaculares aí da Cometa Filmes, como o Fernando sempre diz, que o preto teve esse privilégio de ter um cine-jornal, coisa que poucas cidades do país têm, né? É, e o Calabresi filmou muito mais o Filadélfico, não teve gestão maior, ele filmou dele do Adail, depois da primeira do Adail, mas do Filadélfico mais tem. Então tudo, você entendeu? Uma coisa impressionante. E o Filadélfico, depois começa, na hora que vem essa visita do governador, ele começa a fazer uma revolução na cidade, que as pessoas não sabem até hoje. As pessoas não fazem ideia do que foi feito. Além do hospital de base, ele fez a maternidade, Nossa Senhora das Graças. Eu nasci ali, na gestão Filadélfico. Eu nasci em 1961, na maternidade. Na maternidade. Já nasci ali, novinho, novinho. Nossa, coisa de... não lembro, claro, né? Mas era novinho, novinho. Então, a preocupação desse homem... Bom, e a gente agora vai partir para um resumo mesmo da administração dele, coisas que talvez ninguém saiba. Canalização do Rio Preto, a primeira parte ali, né? Começa com o 69º aniversário de emancipação política da cidade. Porque antigamente, aniversário da cidade não era nem quase comemorado. Era comemorado mais, é uma coisa que a gente tem que conversar. Trazer o professor Agostinho Brandt, que escreveu muito bem sobre isso aqui, para a gente bater um papo sobre isso, que é em julho. Então, não vamos permitir vocês, nós temos cinco documentários da Cometa Filmes, cinco sobre o aniversário de emancipação. Nós não vamos passar isso, porque não vamos passar isso hoje, mas nós temos vários, 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 excelentes documentários. Então, no 69º aniversário de emancipação política, a cidade começa a mostrar, então, a primeira grande obra do Filadélfico. Ele já tinha feito o Palácio das Águas na gestão passada. Estava lá, só que tinha aquelas poções. Ele, então, canaliza o Rio Preto, faz a represa municipal e faz ali onde é hoje a Avenida Filadélfico, faz, vocês vão ver as imagens ali, tudo, construção dele. Que depois o Valdomiro deu sequência no governo dele agora, né? Recém, depois de quantos anos, né? Na frente tem ali um negócio de saúde, é Dari, como é que chama? Construção, não vamos ver. Isso, nós vamos ver também construído na gestão. Também em Filadélfico. E outra coisa que a gente vai ver, que é impressionante também. O que ele fez com a Avenida Badibacite? Ele deu o começo. Ele que fez a Avenida Badibacite, de fora a fora, dali do começo da Prudente, ele levou ela, se não me engano, para a Independência, deixa eu ver. Acho que depois até da... Acho que depois um pouco da Independência. Da Independência, que até mostra ali, né? Tudo isso que o Fernando está falando tem imagem, não é só gogó, não, né? Aí tem também a Avenida Fernando Costa. Olha só, o Fernando Costa era a terra. Vamos mostrar o começo da Vila Anchieta, vai mostrar as ruas. Se não me engano, a Rua Tenerife, ia 25 de janeiro, ele que fez ali, de terra. Ginásio do Palestra, né? O Ginásio do Palestra, olha só que coisa, né? O Rio Preto ia sediar pela primeira vez os Jogos Aberto no interior, que caiu na gestão dele. Ele falou, não tem um ginásio bom? A Prefeitura, então, vai fazer o Ginásio do Palestra. Então, mostra aí já com aqueles árbitros de ferro, assim, vocês vão ver aí nas imagens. Estão feitos na gestão, em Filadélfico. A Avenida dos Estudantes. A Avenida dos Estudantes, é. Era um desejo, porque acontece o seguinte, a cidade parava ali, era a última rua. Porque a cidade só foi chegar na Cenobelino de Barro Serra, lá em cima, na gestão da Rio, na Cenobelino. Mas na gestão, o Filadélfico chegou até a Avenida dos Estudantes, né? Que era pequenininha, ela começava aqui na João Mesquita, né? Na menos, e bem pequenininha. Um pouquinho depois, um pouquinho depois da Basílica. Mas era, fez também. Que mais que a gente pode... E acho que tem, nessas imagens que a gente vai ver agora, tem a inauguração do monumento, né? Dos estudantes lá, do... Ah, na Praça. A Praça dos Estudantes. Aí ele também fez a Praça dos Estudantes, que fica em frente ao Bombeiro, aquela pracinha, né? Antigamente, ela tinha os animais, tinha os negócios ali. Era maior, depois foi... Mas é, tem a inauguração, a inauguração de uma rádio também, né? Que nós temos aí a visita de... Vila Dória. É, Vila Dória foi ele que construiu. E, principalmente, ele foi o maior incentivador da Vila Ercília. Não teve ninguém que aplicou na Vila Ercília. Vila Ercília, ele colocou energia elétrica, fez aquela pracinha. A igreja que ele deu... Fez muita coisa, mas muita coisa na Vila Ercília. Acho que foi o prefeito que mais aplicou na Vila Ercília. Então, isso é importante a gente dizer também. E reformou de tudo o que você pensar na cidade. Tem mais algumas coisas que a gente... Ponte Maria Benta aqui, né? Ponte Maria Benta é, talvez, a maior obra dele, né? Porque aquilo é grande, hein? Se você pensar hoje o tamanho daquilo lá, porque era uma pinguelinha pra passar. Ele fez aquela enorme... Porque é enorme. Ela pega, acho que, quatro quarteirões, né? É enorme essa gestão. E o gozado que a gente vai mostrar aí também, que é no final, que as pessoas vão ficar impressionadas de ver aí. Fala aí nesse documentário. Quero que vocês prestem atenção em casa. Fala, o desejo de Filadélfia de fazer a viaduto por cima do trilho da Fepasa. Olha só. E a Praça Cívica. Então, ele já tinha esse desejo de fazer a Praça Cívica. Prestem atenção em casa, que vocês vão ouvir isso no documentário. Que foi concretizada depois na administração Wilson, né? E ele tinha também o desejo de fazer um novo passo municipal. Não só o desejo, nós vamos ver no final das... Já fizeram as estacas. Então, quer dizer, o Lotfi continuou. Continuou. Quem deu início ao passo municipal... Leva até o nome do Lotfi. Todo mundo imagina que foi só o Lotfi que construiu a prefeitura. A ideia surgiu aqui no Filadélfia e tem as imagens aí que provam. Tem as imagens para provar. Tudo isso nós temos a imagem para provar que ele foi o maior prefeito da cidade. Na minha opinião, o maior prefeito da cidade. Vamos conferir, então? Vamos conferir isso aí. Chegou em casa aí, porque vocês vão falar, pô, não é possível que isso aí tudo foi feito na gestão Filadélfia e Governo Neto. Um homem que já estava doente. No final, a gente vai falar assim, ele já estava doente. Ele já estava de bengala, ele já estava doente. Muitas coisas ele não podia participar. E eu vi se era um NL que participava bastante das inaugurações. Vamos lá, gente. Vamos conferir, então, esse resumo da administração Filadélfia e Governo Neto pelas lentes aí do Cometa Filmes. Vamos lá. São José do Rio Preto A Bela Capital da Alta Araraquarense, município dos mais dinâmicos da terra paulista, que vem se evidenciando pela sua privilegiada posição geográfica e superior visão política e administrativa de seus dirigentes, comemora com invulgar sucesso o 69º aniversário de sua emancipação política. Na majestosa catedral da localidade, o governador da cidade, doutor Filadélfia Gouveia Neto, e demais autoridades, após a missa de ação de graças, inicia vasto programa de inaugurações. Inicialmente, o prefeito da cidade é recebido na Vila Ercília, bairro que tem apresentado grande progresso nos últimos anos, graças às remodelações ordenadas pela administração pública municipal. Intensa é a manifestação popular no transcurso das diversas solenidades que estão sendo realizadas. É toda a população simpática de Vila Ercília, um dos legítimos orgulhos da grande metrópole. Obra de grande envergadura do atual prefeito foi a construção e canalização do Rio Preto e da Avenida Marginal. Nessa ocasião, ela ainda estava em sua fase inicial. A Represa e Palácio das Águas são obras da atual administração, seguida pela canalização do Rio Preto, que ligará as avenidas Doutor Alberto Andaló e Badi Bacit. Agora, esse serviço está em sua fase final de construção, recebendo a visita do atual prefeito Doutor Filadelfo Gouveia Neto. O edifício de extensão agrícola do Estado, construído pelo atual governo. O ginásio de esportes ergue-se celeremente para os jogos abertos do interior. Eis a Avenida Badi Bacit, quanto de sua fase inicial de construção. Neste dia, o prefeito procede a uma demorada visita ao local, antes de sua inauguração oficial, quando então mais uma vez será relembrado o nome do saudoso homem público, a quem muito deve São José do Rio Preto, o eminente Badi Bacit. A bela Avenida Constituição, também foi asfaltada e iluminada pela atual administração. Ornamentam esta via a Monumental Basílica Nossa Senhora da Aparecida e o Palácio Episcopal. No majestoso Hospital das Clínicas Ilustres Médicos de Rio Pretenses, aguardam a visita do secretário da Saúde de São Paulo. Acompanhado pelo deputado doutor José Jorge Cury, sua excelência, o doutor Zeferino Vaz, é recebido pela laboriosa e delicada classe médica da região. O doutor Ítalo Zácaro, presidente da Xerpe, representa o governador Adhemar de Barros. Toda a numerosa classe médica da região sente-se jubilosa e honrada com a oportunidade dessa visita ilustre e significativa. Na sede do Rio Preto Automóvel Clube, o alto almoço é servido aos ilustres visitantes e vieram a Rio Preto a convite do operoso deputado doutor José Jorge Cury. Um dos bairros beneficiados na atual administração foi a populosa Vila Dória. É o serviço de iluminação que Sua Excelência, o Senhor Prefeito da cidade, inaugura hoje na Vila Dória. Estão presentes Sua Excelentíssima Esposa, Dona Celeste de Almeida Gouveia e inúmeras altas autoridades. Estão sem dúvida os moradores da Vila Dória, jubilosos em receber mais um melhoramento público no dia em que sua terra comemora mais um aniversário. Na Avenida Badi Bacit, grande multidão aguarda sua inauguração oficial em homenagem àquele que em vida muito serviu à sua terra. O jovem Silvio Bacit, filho do saudoso homenageado e o governador da cidade ligam a chave dando por inaugurada a ampla e bela avenida. Fala em nome do município o prefeito doutor Filadelfo Gouveia Neto dizendo da sua satisfação ao inaugurar nesse dia festivo para o município a ampla e majestosa avenida em homenagem a um filho de Rio Preto. Doutor Lotfi João Bacit, médico ilustre e político, irmão do saudoso homenageado, agradece sensibilizado a significativa e comovida homenagem. A maternidade Nossa Senhora das Graças, edifício hospitalar de Rio Preto, construído com linhas modernas e funcionais, é um dos mais perfeitos do interior paulista. Tem como diretores dignos e competentes médicos riopretenses que, sem dúvida, colaboram para a grandeza de sua terra. Com a presença do doutor Francisco Matera, digníssimo juiz de direito da comarca, doutor Raul de Aguiar Ribeiro, presidente da Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto, incansáveis diretores, médicos e demais autoridades, sua excelência reverendíssima Dom Lafayette Libânio, bispo da diocese de Rio Preto, dá atenção às novas instalações e o moderno pavilhão. No hall do pavilhão, em ambiente de cordialidade, é servido um lauto coquetel às autoridades e convidados. São José do Rio Preto recebe de seus filhos e amigos mais este empreendimento de que se orgulha a sua gente e a gente da alta araraquarense. De multidão aguarda o momento da cerimônia. O prefeito Filadelfo Coveia Neto de Serra Bandeira Paulista. O povo assiste silenciosamente à comovida cerimônia de inauguração da Praça dos Estudantes, homenagem aos desaparecidos tragicamente em Rio Turvo. Comemorando o dia do patrueiro de São José do Rio Preto, a Rede Piratininga inaugura a sua caçula, a Radiocultura. Com a presença do deputado federal Miguel Leuze, senhor Fuadmi Messi, diretor-gerente da Rádio Rio Preto e demais autoridades, Dom Lafayette Libânio e senhor Miguel Leuze Júnior, cortam a fita simbólica. Sob o comando do padre Carlos Bertrand, incansável diretor, a fanfarra do Colégio São José associa-se à festa de inauguração da Radiocultura. Música Imponente e funcional edifício da nova Casa Brasileira será entregue oficialmente pelos seus proprietários senhores Antônio Medeiros e Paulino Bueno de Aguiar ao povo de São José do Rio Preto. Música Sob calorosos aplausos, o prefeito da cidade, ladeado pelas senhoras Aguiar e Medeiros, deslaçam a fita simbólica de inauguração. Música O querido Bispo Dom Lafayette Libânio dá as bênçãos às novas e funcionais instalações do majestoso estabelecimento. No edifício Silvaraújo, instala-se oficialmente a agência local do Banco Comercial de Minas Gerais Sociedade Anônima. Música Altas autoridades do setor econômico financeiro presentes ao importante acontecimento. Doutor Filadelfo Gouveia Neto, prefeito local, agradece aos diretores da organização. A prefeitura municipal na construção do monumental ginásio de esportes tem sido muito ativa as suas atividades neste final de administração. A ponte Benta Maria, sobre o Rio Preto, constitui mais uma obra de vulto do plano de ação do prefeito Filadelfo Gouveia Neto. Música Música O viaduto sobre a estrata de ferro Araraquarese em sua fase inicial de construção ligará os importantes bairros Maceno e Anchieta ao bairro da Boa Vista. Música Música Estão assim prestes a se concretizar as realizações desejadas pelos moradores dos populosos bairros, graças à administração fecunda de Filadelfo Gouveia Neto e à colaboração preciosa do doutor Romeu Patriani e de seus dedicados funcionários. A casa da criança pobre, em fase de conclusão, estará apta a dar assistência completa, graças aos esforços e dedicações de Dona Celeste Almeida Gouveia. Na ocasião em que são conhecidos os resultados das recentes eleições municipais, os ilustres médicos Lodfis Bombacite e Lineu de Alcântara Gil, os novos prefeito e vice-prefeito de São José do Rio Preto, são aclamados delirantemente pela sua população jubilosa. Estão e parabéns ao povo rio pretense, pelo seu elevado espírito social, cultural, esportivo e político. Fala cada vez mais bela. Gigantescas obras públicas que desafiaram todas as administrações. A canalização, pontes e avenidas marcinais do Rio Preto. São elas inauguradas pelo prefeito Viradelfo Gouveia Neto e seu engenheiro, doutor Romeu Patriani, no término do seu mandato, em ambiente de simplicidade, a dizer do dever cumprido como prefeito de uma grande cidade. Duas monumentais pontes são inauguradas sobre o leito do rio e, ficando vasta área a ser desapropriada pelo futuro administrador, já com planos prontos para a execução do viaduto sobre a Estrada de Ferro Araraquarense e a Praça Cívica, dando assim a cidade ao bairro de Maceno, velha aspiração dos seus moradores. Vila Ercília, um dos bairros mais beneficiados pela atual administração, recebe também o telefone público. A bela avenida Badibasit, construída em mil metros de extensão, é uma das obras de vulto da atual administração. Vemo-lo hoje, ao inaugurar mais um trecho de canalização, com 700 metros de extensão, no prolongamento da avenida Badibasit, em terreno completamente alagado. Com a presença do doutor Lotfijvon Bassit, prefeito eleito para o exercício de 64-67, o atual prefeito doutor Filadelfo Gouveia Neto, acompanhado do seu competente e dedicado engenheiro, responsável pelas obras públicas do município e demais funcionários municipais, inaugura um monumental viaduto. O gigante de cimento armado que liga o bairro da Boa Vista, onde a Vila Anchieta e Maceno, através da ponte Benta Maria, também obra da atual administração. Com mais estas inaugurações, fica perpetuado na história de São José do Rio Preto, o dinamismo do atual prefeito. Eis São José do Rio Preto, cidade privilegiada geograficamente, em troncamento de rodovias asfaltadas, ligando diversos estados da federação, um dos motivos, aliás, do seu pujante crescimento no setor comercial, social e econômico. Na avenida Badi Bacit, o prefeito e vice-prefeito doutores Lutfi João Bacit e Linel de Alcântara Gil, eleitos no último pleito eleitoral, para reger os destinos de São José do Rio Preto, recebem verdadeira consagração popular. Rico carro alegórico, mostra a união dos rio pretenses para dias melhores, e um rio preto maior, sob a bandeira cristã, somos todos irmãos. Com a presença do deputado José Jorge Cury e seus corredicionários, os homenageados recebem flores e calorosos aplausos da multidão, que se comprimem em todo o curso da Bela Avenida. Com frente para a ampla e bela Avenida Alberto Andaló, inicia-se a construção do Paço Municipal, com diversos pavimentos, assemelhando-se em beleza a outros construídos pelos rio preto. Doutor Tiradelpo Gouveia Neto, o atual prefeito municipal, e doutor Lutfi João Bacit, prefeito eleito, em ambiente democrático, governam juntos para que o município não sofra solução de continuidade. O novo prefeito assumindo compromissos com o povo, e o atual prefeito atiram-se ao trabalho. Estão assim de parabéns os rio pretenses por ter na futura legislatura um homem organizado, e sem dúvida aplicará o dinheiro do povo em benefício do próprio povo. A noite de Natal demonstra a dedicação e o bom gosto dos rio pretenses nas ornamentações alusivas às festas natalinas. Ambientes alegres como estes unem os corações dos rio pretenses com um só pensamento, o nascimento do menino Jesus. A festa do Natal envolve a todos com sua magia. A alegria inunda os lares comemorando o nascimento do menino Deus. Em ambiente de confraternização, os funcionários públicos municipais e amigos do prefeito Dr. Filadelfo Coveia Neto e de sua excelentíssima esposa, Dona Celeste, oferecem suculento churrasco como justa homenagem àquele que deixa o seu mandato. Dr. Lotfis Mombacite e Linneu de Alcântara Gil, prefeito e vice, estão presentes à cerimônia daquele que se despede do seu mandato. Alegres, os homenageados dizem ao seu muito obrigado. Ok, estamos de volta com o documento Rio Preto, que maravilha, né? Sem palavras, o pessoal em casa aí deve estar, quem viveu essa época deve estar... Outra coisa, né, Gama? A gente tem que falar a verdade. Um prefeito que está saindo e o outro que entrou, já visitando obras juntos, já tudo isso aí é uma utopia, né, hoje, né? Um é inimigo do outro hoje. Não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar, agora você imagina, está saindo um prefeito, está entrando um outro que tinha sido derrotado por ele. Porque o Lotfis que sucedeu tinha sido derrotado. Na primeira eleição. Na primeira, e está ali tudo, vocês vão jantando ali na gaúcha, tudo confraternizando, quer dizer, um homem que foi unanimidade. Mas é assim que tem que ser, né? A rivalidade vai até a eleição e depois, ué, tem que caminhar juntos pela cidade, né? Sem dúvida. Não tem imagem aí, não sei porque o Metafilmes não foi captado, mas tem que falar, ele queria fazer uma escola técnica, porque ele foi professor no Dom Pedro. O Filadélfia. O Filadélfia. E ele queria fazer uma escola técnica, que não tinha em Rio Preto. Ainda não existia Senac, ele estava começando. Então ele construiu a escola técnica, começou a construir, aí ele faleceu, deram o nome. Não à toa tem o nome dele, né? O nome dele, que é um belo prédio, tudo, quer dizer, olha só que visão desse homem, né? Frente ao aeroporto, ele não. Um homem de visão, um homem que saiu da prefeitura, unânime. O Andaló não saiu unânime. Metade da população, metade não, mais, né? Amava o Andaló, o seu jeito e tal. Mas tem, a gente tem que falar também. Uma hora nós vamos sentar, vamos falar essas coisas aqui, para o povo saber. Por exemplo, existe uma historinha do Andaló, que estava na rua e surpreendeu, seis horas, cinco e meia da manhã, um munícipe andando na contramão, na Bernardino. Parou, veio jornal, fez tudo. Aí vem o Milton, ele fez isso porque ele estava bravo, porque ele tinha perdido no baralho, no automóvel clube, e descontou no primeiro que ele achou. E era, o Andaló tinha muito disso. Muita coisa dizer que saiu da festa com uma meia e outra meia. Mas foi uma pessoa, claro, deu um pontapé inicial para o futuro. Desenvolve mais. Mas eu acho que o Fila fez mais. Na minha opinião, o Fila fez muito mais que o Andaló. Então a gente tem que falar desse homem, que é um homem que morreu, quando ele já estava no governo, no final, vocês vão ver que ele não dirige mais, ele tem um motorista particular que não dirigia, e ele com a bengalinha, aquele terno preto dele, já está arrastando, coitado, sabe? E ele não era uma velha coisa. O problema é que ele tinha uma doença e ele morreu em 64, em 66. E morreu logo depois. Deixou a prefeitura e morreu. É, morreu logo depois que saiu da sua gestão e morreu um pouquinho depois. E olha só, ele pegou, e olha que coisa, hein? Pegou a visita de um presidente da República aqui, que é o João Goulart, que veio para o Rio Preto, veio a Rio Preto, veio a Araçatuba, veio acho que Catanduva também, visitou a região. E ele estava de cama doente. Não pôde. Não pôde participar. Tanto que a gente vai ver essas imagens do João Goulart, na gestão Filadélfia, mas sem o Filadélfia. E o Hélio Negriero, o vice que está... E deve ter sido o quê? 63? 62. 62. É, porque 3 já foi a... Aqui, foi 62. 62. 62. 2 ou 3, eu não preciso checar, a gente precisa checar, porque, por exemplo, não existe um registro dizendo, veio o presidente... Tal data, né? Tal data. Isso o Silvio Calabresi pecava. Não tinha lá dizendo... A gente identifica algumas coisas, quando fala, se é que está já no aniversário, a gente faz a conta. Mas não tem lá dizendo, por exemplo, a data que veio. Então, na gestão, a pequena gestão de 4 anos veio, o governador do estado fez... Deu dinheiro, mostra, falando, vocês viram aí, tal. E o presidente da República. O presidente João Goulart. João Goulart, que foi muito bem recebido na cidade, foi uma... Na febre, né? E o gozado, pra gente, vitoresco aí. Na visita, veio Magalhães Pinto, veio vários governadores, tudo. Deputados, né? E o escritor, né? O Dias Gomes, que fez o pagador de promessas, estava na comitiva do presidente. Olha só, tá aí, veio aqui em Rio Preto, aí foi na esquina de Alivarilha Planalto, na época. Foi muito bacana, né? Automóvel Clube, né? Bom, automóvel era obrigatório, né? É. Automóvel era obrigatório, automóvel foi a... Que desculpe os outros clubes, mas automóvel Clube... E eu vou deixar aqui, que a gente vai finalizar o nosso programa, que é essas imagens da Cometa Filmes, a visita do presidente. Fala que eu estou triste com o automóvel Clube. O automóvel Clube que tem uma tradição de essas festas, essas coisas, está com uma nova gestão. E a primeira coisa da nova gestão, eu vou procurar saber, mandaram embora a nossa querida maestra, Brescaras Ribeiro, lá, há mais de duas décadas, sucedeu, fará. Uma tradição que a cidade tem de ter um piano lá no panorâmico, infelizmente... O automóvel completa 96 ou 97 anos agora? É, é de 1920. 97 anos. Olha só que coisa, né? Daqui a pouco vai passar 100 anos e manda embora o maestro Brescaras Ribeiro. Isso eu estou muito triste, eu vou até conversar com o presidente, porque é o último dos moicanos que está aí, o maestro, né? E muita gente falando comigo na internet, não, que coisa. Então a gente precisa rever esses conceitos e mostrar essas imagens para o presidente atual, mostrar, gente, a grandeza do automóvel Clube, quanto foi importante para a cidade. Tá certo, gente. Chegamos ao final de mais este documento Rio Preto e a gente termina com mais imagens da Cometa Filmes, gestão Filadelfo, visita do presidente João Goulart, João Goulart que depois foi deposto em 1º de maio, 1º de abril de 1964. Logo depois, né? Logo depois. E aparece aí só uma coisinha para fechar, o presidente da Câmara também que foi cassado, o Lisboa foi cassado. O Benedito Lisboa. É, foi cassado logo junto também. Também junto com o Goulart. Tá certo, gente. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Doutor João Goulart, os senhores governador de São Paulo e de Minas Gerais, além de senadores, deputados e outras altas autoridades, que vêm de visita à rica região paulista cumprir mais um dever cívico e oficial. No aeroporto local, o povo e altas autoridades locais e regionais aguardam ansiosamente a chegada dos ilustres visitantes. Em avião especial, desembarca a eficiente e valorosa equipe de repórteres da Agência Nacional de Informações de Brasília. Fazem parte da comitiva o senador Lino de Matos e o brigadeiro Faria Lima, que ao desembarcarem, recebem calorosos aplausos do público presente. O governador de São Paulo, o professor Carvalho Pinto, está também presente neste dia em Rio Preto. Ele é recebido carinhosamente pelo vice-prefeito Hélio Negrelli, pelo presidente do Legislativo, Benedito Rodrigues Lisboa e demais autoridades. Momento apoteótico desse dia de festa para São José do Rio Preto é a chegada do presidente. Ao descer de bordo do Viscount presidencial, ele é recebido pelo governador Carvalho Pinto, vice-prefeito Hélio Negrelli e pelo presidente do Legislativo local e do diretório do PTB, Benedito Rodrigues Lisboa e demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Acompanhado do general Albino Silva, chefe de sua casa militar e do governador paulista, o presidente João Goulart, ainda no campo de polso da localidade, passa em revista às tropas de São Paulo. Ao tomarem o carro oficial dirigido pelo jornalista Leonardo Gomes, os ilustres visitantes são cumprimentados pelos senhores Washington, Pascoal Simarte, presidente do PSP local, Roberto Rollemberg, prefeito de Jales e Romeu Patriani, engenheiro da municipalidade. Ao longo de todo o percurso, festivamente engalanado, o presidente e sua comitiva são calorosamente aclamados pelo povo. Notas e a presença também do doutor Maurício Goulart, deputado federal eleito por Rio Preto e região. Na série social do Rio Preto Automóvel Clube, aguarda-se com grande expectativa a visita dos ilustres homens públicos. Embora os enormes problemas dos responsáveis mais diretos de nossa vida pública, eles se apresentam sorridentes, transmitindo assim a esperança de que dias melhores chegarão para todos os brasileiros. A sede do Rio Preto Automóvel Clube é pequeno para conter o grande número de pessoas que assistem à chegada do presidente João Goulart e de sua comitiva. Na mesa oficial, eles recebem os cumprimentos de Leonan Gouveia, João Moussi, chefe e oficial de gabinete do prefeito, que em nome do povo e do prefeito Filadelfo Gouveia Neto, que se encontra hospitalizado, dão as boas-vindas aos prestigiosos chefes de Estado. Senhor Hélio Negrelli, vice-prefeito, e Dom José Joaquim Gonçalves, bispo auxiliar da Diocese. Justino Maria Pinheiro, atual secretário da Justiça de São Paulo e demais autoridades. Ilustres juízes de direito da comarca de São José do Rio Preto. Doutor José Jorge Curi e João Batista Botelho, recém-eleitos deputados estaduais. Representantes da numerosa classe dos dirigentes bancários de Rio Preto. Dr. Lotfi João Bassitti, médico ilustre e prestigioso político local, acompanhado de pessoas representativas da cidade. Dr. Renato Cordeiro, deputado estadual por Birigui, entre prefeitos da região. Ilustres cidadãos riopretenses que compõem o Legislativo Municipal, integrantes de diversas bancadas estão também presentes. Radialista Alexandre Macedo, entre figuras representativas da sociedade de fronteiras. Dr. Walter Simardi e outros elementos destacados da vida social rio-pretense. Dr. Antônio dos Santos Galante, da Associação Paulista dos Municípios. Dias Gomes, o laureado escritor de O Pancador de Promessas. O Dr. Valdemiro Nafá, ladeado pelos senhores Walter Bellian, presidente e outros diretores da Companhia Antártica Paulista. No estádio do América Futebol Clube, finalizando o programa de recepção, o povo assiste a inédita e maravilhosa apresentação da banda marcial dos Fuzileiros Navais. Ao fazerem suas disciplinadas evoluções, os Fuzileiros vão escrevendo pelo imenso campo as palavras Jango, Jango, Jango. Jango, Jango, Jango. Jango, 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 Jango. Era o final de um dia de raro brilho e emoção para todo o povo de São José do Rio Preto. Após cumprir o roteiro de visitas, o presidente João Goulart e os governadores de Minas e de São Paulo regressam satisfeitos pela acolhida magnífica. Nesse encontro, consertaram-se diretrizes que proporcionarão melhores soluções para os grandes problemas da nacionalidade. terrizes que sospeichelos courts. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri